A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro sábado do mês, a Virgem Maria recomendou a devoção dos primeiros sábados do mês e por isso aqui no santuário se celebra a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. Disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confesso a Deus, confesso a Deus, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. A CIDADE NO BRASIL 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 Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Libro de Isaías A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos viram terão de o reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou? Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como o noivo que cinja fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias, como a terra faz brotar as germes e o jardim germinar as sementes. Assim, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Palavra do Senhor Graças a Deus. Amém. 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 Senhor meu Salvador, o meu coração exulta no Senhor meu Salvador. Amém. 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 Aleluia! 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 Bendita sejais, ó Virgem Maria, que conserváveis a Palavra de Deus, meditando em vosso coração. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando ele fez doze anos, subiram até lá, como era costume nessa festa Quando eles regressavam, passados os dias festivos O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem E começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura Passados três dias, encontraram-no no templo Sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas Todos aqueles que o ouviam, estavam surpreendidos Com a sua inteligência e as suas respostas Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados E sua mãe disse-lhe Filho, por que procedestes assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura Jesus respondeu-lhes Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse Jesus desceu então com eles para Nazaré E era-lhes submisso Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração Palavra da Salvação Palavra da Salvação Celebrar ou olhar, contemplar o Imaculado Coração de Maria Para honrá-la Para louvar a Deus pelas maravilhas Que Ele nela fez Mas também para aprender com ela A ser verdadeiros discípulos missionários de Jesus Imaculado quer dizer sem mácula Sem mancha Sem mancha de quê? Sem mancha de pecado Em atenção à missão de mãe do Salvador Que Deus lhe confiou Deus isentou-a de todo e qualquer pecado Isentou-a do pecado original Mas ela É Imaculada por isso Antes de mais Como graça Como bênção de Deus Mas também porque ela depois Soube dizer sempre sim Adeus Nunca pecou Toda a sua vida Por isso o seu coração É Imaculado Contemplar este coração É aprender com ela A desterrar o pecado das nossas vidas Dos nossos corações Mas o anjo disse isto de forma positiva No dia da Anunciação Ave ó cheia de graça Cheia de graça porque Sem pecado algum Está plenamente Ela unida a Deus É a graça O amor de Deus Que habita o seu coração Ela é por isso Toda santa Cheia de graça Cheia da vida divina Cheia do Espírito Santo Então contemplar O Imaculado Coração de Maria É abrir o nosso coração A Deus Para que só Ele Habite o nosso coração Para que só a sua vida Esteja em nós Para que só a sua graça Aconteça na nossa vida Contemplar o Imaculado Coração de Maria É também Fazer e aprender a fazer Como a vimos fazer no Evangelho Ela guardava Todos os acontecimentos Não apenas as palavras de Jesus Todos os acontecimentos Da vida de Jesus No seu coração Ela guardava no fundo Jesus no seu coração Ela trouxe-o no seu ventre Mas Santo Agostinho diz Que antes de o trazer no seu ventre Ela trouxe-o no seu coração Contemplar o Imaculado Coração de Maria É aprender a guardar A palavra de Deus Não apenas a palavra pronunciada E escrita Mas o verbo eterno de Deus A palavra viva do Deus vivo Que é o próprio Jesus E se é o Jesus que temos no nosso coração Se Ele é o Rei que habita em nós Então também vamos guardar As Suas palavras Os seus ensinamentos E Ele não ensinou apenas Com aquilo que Ele disse Quando Ele mais falou Foi quando Ele morreu na cruz E aí O que Ele falou foi só Para acolher o bom ladrão Para ter um ato de bondade Para com a sua mãe E para rezar por todos nós E pedir perdão Por todos nós Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Então em contemplar O Imaculado Coração de Maria É aprender com a Virgem Mãe A abrir todo o nosso coração Para que Jesus Seja o Rei e Senhor deste coração Para que Ele tenha sempre o primeiro lugar A Virgem Maria Dedicou toda a sua vida A Jesus Ela entregou-se completamente A Deus Para ser a Mãe do Salvador Eis a que a serva do Senhor Seja sem reserva alguma Deus pode dispor dela Como muito bem E a provér Ela não reclama direito algum Diante de Deus Guardar a palavra no coração É isto Mais do que simplesmente cumprir É sobretudo abrir o coração A Jesus E quando o coração se abrir a Ele Quando Ele tiver o primeiro lugar Em tudo e sempre Como teve no coração de Maria Cheio de graça Cheio de Deus Então Pôr em prática A sua palavra Será uma alegria Embora às vezes Possa custar Algum sacrifício Contemplar o Imaculado Coração de Maria É tão bem aprender com ela Como ela aprendeu com Jesus A ter um coração A ter um coração manso e humilde Jesus disse Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Ora o coração de Maria É um coração Profundamente humilde Ela diz Ela diz A minha alma O meu espírito Alegra-se em Deus O meu Salvador Porque Se dignou o olhar Para a humilde condição Da sua serva Põe-se como serva E ainda diz A humilde condição Da sua serva Fez-se pequenina Para que fosse Jesus A brilhar Na sua vida Prendamos com ela A fazermos pequenos Porque Jesus foi o primeiro A fazer-se pequeno Ele que é Deus Faz-se criatura Ele que é Espírito Faz-se matéria Ele que é Senhor Faz-se servo Maria também nos ensina assim A ser humildes de coração Bem-aventurados São os humildes de coração Os pobres em espírito E manso Quem tão manso Como aquele que morre Na cruz E pede perdão E desculpa Para aqueles Que o matam Sendo que ele está A dar a vida por eles Quem tão humilde Como uma mãe Que vê morrer um filho Que se passara Fazendo o bem Morrer um filho Condenado De uma forma Totalmente injusta E brutalmente morto Brutalmente morto E nós não vemos Uma palavra De protesto Nem de revolta Na boca da Virgem Mãe Naquele dia Ela está lá de pé Junto à cruz Em silêncio Aprendamos com ela E precisamos também Essa graça De ter um coração Manso e humilde Como o dela Manso e humilde Como o de Jesus Temos aqui Três casais Quatro casais São quatro Afinal Eu pensava Que era só três Mas são quatro Não contei bem Então Três são bodas de ouro E um São bodas de diamante Então José António Coelho E Arminda Santos Coelho António Nunes E Maria Augusta António Silva E Maria Emília E José Enriquez E Maria Enriqueta Ocorrendo o aniversário Da celebração Do sacramento Do matrimónio Em que unistes As vossas vidas Com um vínculo Indissolúvel Desejais agora Renovar Diante do Senhor Os compromissos Que então assumistes Afim de que estes compromissos Sejam confirmados Com a graça divina Orai por uns instantes Ao Senhor No íntimo Do vosso coração Oremos todos Fortalecei e santificai Senhor O amor dos vossos servos Para que entregando Um ao outro Estas alianças Em sinal de fidelidade Progridam sempre Na graça de sacramento Por Cristo Nosso Senhor O Senhor O Senhor vos guarda Em todos os dias Da vossa vida Seja o vosso conforto Na tristeza E auxílio Na prosperidade E encha E encha A vossa casa Com a abundância Das suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Amém Então em nome Do santuário Ofereço a cada casal Este símbolo Do imaculado coração De Maria Que ele seja sempre O vosso amparo E o vosso refúgio Como ele foi Da irmã Lúcia Que esperamos em breve A igreja Reconheça como santo Parabéns Muito bem Estes meninos Tiveram muito caladinhos Muito bem Dá-lhe graças ao Senhor Pois ele é bom Dá-lhe graças ao Senhor Pois ele é bom Dá-lhe graças ao Senhor Pois ele é bom Irmãs e irmãos E levemos as nossas orações A Deus Pai Todo-Poderoso E por intercessão Da gloriosa Virgem Maria Invoquemos a divina misericórdia Dizendo com fé e esperança Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que a Igreja Esposa de Cristo Acolha como a Virgem Maria As palavras da salvação E pelo batismo Dê à luz Novos filhos Oremos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que a Rainha da Paz E Mãe da Igreja Inspire o sentido da justiça Aos governantes Afim de trabalharem Pelo bem De todos os povos Oremos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que cessem as guerras Nos diferentes lugares do mundo E para que os povos Pelo entendimento E pela concórdia Alcancem a paz Que Deus anuncia Oremos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que os discípulos Para que os discípulos de Cristo Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que os fiéis Para que os fiéis desta comunidade Nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré Por Cristo Nosso Senhor Amém Se houver na Assembleia Ministros e Extraordinários Da Comunhão Disponíveis Para nos ajudar Na distribuição Da Sagrada Comunhão Pedimos que se desbloquem Atrás da Capulinha À porta Muito obrigado Ave Maria Grazie a pena Dominos tecum Benedicta tu In mulieribus Et benedictus Fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatorimus Nunc et in hora Mortis nostre Amém Ora irmãos e irmãs Para que este meio Vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Olhai Senhor Para os dons Que trazemos Ao vosso altar Na memória Da Virgem Santa Maria E concedem-nos que seguindo O seu exemplo Guardemos fielmente E meditemos continuamente As riquezas da graça Do vosso filho Ele que vive e reina Pelos séculos dos séculos Ele que vive e reina O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Por nosso Senhor Jesus Cristo Na vossa infinita bondade Destes há bem-aventurado A Virgem Maria Um coração sábio e dócil Para fazer sempre a vossa vontade Um coração novo e humilde Para imprimir-lhes nele a lei Da nova aliança Um coração simples e puro Que a tornou digna de conceber Virginalmente o vosso filho E de vos contemplar eternamente Na visão celeste Um coração firme e vigilante Para suportar corajosamente A espada de dor E esperar fielmente A ressurreição do seu filho Por isso Com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando com alegria Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra Proclamamos a vossa glória O céu e a terra 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 Pai, dito que vai em nome do Senhor Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor nos abelhas Ó Senhor, ó Senhor nos abelhas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons, camando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomei todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo, no fim da ceia Tomou o cálice de novo vos deu graças E deu aos seus discípulos, dizendo Tomei todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor Memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste já a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo José E todos os Ministros Sagrados Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados Apóstolos Os Santos Francisco e Jacinta Marto E todos os Santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Com o coração de filhos Ousamos dizer Cheios de fé e confiança Como Jesus Cristo nos ensinou Pai nosso que esteja nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pau nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Saudai-vos na paz de Cristo Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de nós Tendo piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de nós Tendo piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Dê-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, irmão Sônia Que entreis a namorada Uma desenha da palavra de salvação Senhor, irmão Sônia Senhor, irmão Sônia Maria guardava todas estas palavras Meditando-as em seu coração Em seu coração Maria guardava todas estas palavras Todas estas palavras Meditando-as em seu coração 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 que o Pai consagrou Com o verbo do seu coração Santuário do Espírito Santuário do Espírito Santuário do Espírito Adordou Maria guardava todas estas palavras Meditando-as em seu coração Meditando-as em seu coração Em seu coração 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 Que o Pai Que o Pai semeou Com o fruto O destino do céu Cementar Cementero do céu Cementero do céu Que o Espírito Que o Espírito Irrigou Amém. 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 Magnificat, 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 Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat, Magnificat. Amém. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos a memória da mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça, e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedique ora agli objecti religiosi. Ahora bendiga los objetos religiosos. Se ve mantenão venir les objets religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos como a Virgem Maria um coração imaculado, habitado por Deus. Amém. Continuação de muito bom dia ou já boa tarde e de santa peregrinação aos cristais como peregrinos aqui no santuário. E deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Amém, amém Maria, amém, amém Maria. Amém, amém. Amém.